Até porque a gente precisa entender que quem é o terapeuta sou eu, não ele. Quem tem a percepção do energético sou eu, não ele. Então não significa que ele não sinta, mas ele não sabe ainda aprender a perceber o que sente. Por mais que ele sinta, ele não sabe. O que ele vai fazer? Preciso de ajuda. Ai meu Deus, você conhece alguém? Você conhece alguém? Eu tô passando mal, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô angustiada, eu tô sentindo um vazio, eu não sei o que é, minha vida é ótima, mas parece que nada me preenche, eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, marido maravilhoso, filho maravilhoso, mas eu sinto um vazio que eu não sei explicar. Quem me ajuda? Como é que você acha que essa pessoa vai chegar em você? Raquel, você falou que você tem fome de manifestar o seu projeto de vida, então pressuponho que você já sabe qual é o seu projeto de vida. Exatamente, assim, eu estive por muito tempo num processo de negação, assim, de querer fugir e escapar do que eu sentia que era o meu propósito. Sou farmacêutica de profissão acadêmica, mas na minha infância eu sempre senti uma conexão com a espiritualidade, uma conexão, assim, muito forte, uma percepção que foi de alguma forma, mas parece que eu tinha que bloquear isso, sabe, que eu não poderia seguir por esse caminho. Então, depois de muito tempo fazendo, mudei de cidade, trabalhei como farmacêutica, enfim, e comecei a procurar reiki, procurar terapias, procurar me comprar, pra tentar manifestar isso. Tá. Escolhi, fiz alguns cursos, enfim, e escolhi abrir o espaço terapêutico. Que legal. Pra, assim, uma boa manifestar, e estourou a pandemia. Hum, foi bem agora. Bem agora, né, quando eu consegui assumir o meu propósito, a minha alma, vou fazer, vou acontecer, estourou a pandemia. E aí, então, isso me trouxe uma percepção de outras técnicas que eu não tinha ainda. Eu já tinha, mas eu não tava visualizando essa técnica como uma maneira de manifestação, né? Tá. Então, eu tô muito nessa coisa, assim, nessa buscar o manifestar, assim, os almozinhos espirituais, pra conseguir manifestar, né, me manifestar monetariamente nessa existência, sabe? Tá. Então, eu já tô muito com essa fome, assim, sim, eu preciso, sim, é isso, sabe? Vamos lá. E aí, tô esperando a turma do monoterapeuta agora começar. Então, eu já tô lá no aguardo. Que legal. Então, vamos lá, Raquel. Deixa eu entender. Então, você já tem técnicas que você atende, que você aplica, que você já sabe. E aí, você montou um espaço terapêutico, físico, e esse espaço agora, por conta da pandemia, ele tá fechado a parte física. Exatamente. Eu não sei exatamente o que é que você faz, quais são as técnicas, né? Mas, assim, uma coisa eu tenho pra dizer. Por experiência própria, por campo de batalha, por estar atendendo muitos pacientes no meu espaço terapêutico no meio da pandemia. A gente tem alguns terapeutas que trabalham com a gente, que foram treinados e vieram fazer parte da nossa equipe, desde lá do começo, quando a gente começou. E a gente tá trabalhando completamente, oito horas por dia, mais de dez, acho que hoje a gente tá com uns dez, oito terapeutas trabalhando a cada hora, porque pra energia não existe tempo e espaço. Então, o que te impede de fazer o seu trabalho de maneira online? Medo de exposição, talvez. Pode ser. Precisa entender o que é isso, tá? Mas, por que o medo de exposição? Vamos lá. Por que você acredita que você tenha esse medo de exposição? Você já faz as técnicas? Sim, eu comecei a estudar agora radiestesia, mesmo na Jônia, e é uma técnica, assim, que eu não tava considerando trabalhar com isso, e que agora, nesse momento da pandemia, me trouxe muita firmeza, me trouxe, sabe, um alinhamento mesmo, uma auto-percepção muito forte, sabe? E isso tem me ajudado bastante, e eu tô nessa coisa, assim, ó, querendo concretizar, sair, bom, não tenho espaço físico, não posso atender pessoalmente. Sim. Mas, por que não online? O que que tá me travando, que eu não consigo, essa fome de manifestar, sabe? Então, ó. O que que tá te travando, Raquel? O que que tá te travando, você, de fazer isso? Você falou pra mim, medo de me expor. Ó, então vamos ver, tô usando só o que você me trouxe. Mas, você não fazia aí de maneira presencial? Não é um paciente, um a um. Eu não tô falando pra você fazer o que eu tô fazendo aqui, com 650 pessoas vendo. Não tô pedindo pra você fazer isso. Até porque não foi isso que você me trouxe como fome. Você quer atender uma pessoa, atender os seus assistidos, os seus pacientes, não sei como você, quais são as técnicas que você tem, como você chama. Então, se você vai atender ele, qual é a diferença de atender ele presencial ou online? Um assistido. Não milhares de pessoas, nem tô pedindo pra você fazer vídeo na internet, não foi isso que eu disse. Eu quero que, é porque pode ser que você esteja realizando essa informação, isso que você tá dizendo, como ter que fazer milhares de vídeos na internet, aparecer, e isso é algo ruim pra você. Neste momento, neste primeiro momento. Mas, eu não disse isso. Eu disse, por que que você não pega aquele assistido que ia lá na sua clínica e atende ele de maneira online, numa sala virtual fechada, numa chamada de visual do WhatsApp? É tão simples. Por quê? Isso não tá te expondo em nada. Então, existe duas coisas. Ou esse medo da exposição é a justificativa que você tá dando pra não fazer, né? Ou você não tinha pensado nisso. Você estava acreditando que precisaria ter uma exposição, que é algo que ainda é complexo pra você, tá? Mas, e aí isso tava te machucando. Ou então, porque essa é a justificativa que você tá dando pra não fazer o que tem que ser feito. Ou, tem que ser feito por quê? Porque você quer fazer, entendeu? Não tem que ser feito. É você quem quer. Então, seu coração é que te chama pra isso. Então, o que te impede? Como você ia fazer o processo pra ter os seus assistidos, os seus clientes, no seu espaço físico? Sim, professor, assim, ó, eu saí, escolhi sair da profissão acadêmica, montar o espaço de, bom, agora eu vou me dedicar a isso. Eu já sei que a minha alma é isso, eu já sei que eu tenho que fazer isso. E aí, tipo assim, ó, veio a pandemia e eu, tipo, meio que paralisei, assim, sabe? Mas essa forma de conseguir concretizar, ela tá dentro, sabe? Legal. E aí... Não, eu entendi. Mas, ok. Você montou o espaço e como é que você ia fazer? Como que estavam os seus planos pra que você tivesse clientes? O que que você ia fazer? Você quer saber as técnicas que eu ia fazer? Não! Como é que você ia fazer o cliente chegar? Ah, sim. A nível de divulgação. E eu tenho uma percepção, assim, ó, que o cliente chega a gente através da nossa energia, né? É nossa energia que expande pra que as pessoas venham. E eu acredito que eu sempre confio muito nessa coisa do universo. Ah, os clientes vão vir. É uma confiança, sabe? Eu sempre tive essa confiança de que os clientes iam vir. E agora a sensação é que eu tô meio que travada, sabe? Então, mas assim, se é energético, eles vão vir. Continua a mesma coisa. Mas como é que eles vão saber... Onde é... Como é que eles vão chegar em você? Eu entendo que pelo energético e eu concordo. E faz sentido. Pra mim, é só o que faz sentido. Tá, mas como é que eles vão saber? Como é que você saberia que eu existo aqui em São Paulo e você embajé no Rio Grande do Sul se eu não tivesse feito divulgação? Confiando só na energia. Não tem como, né? Ok. Então, não tem como. Certo? Tá. Então, entendendo isso, você falou que ia fazer sua... Por mais que eles cheguem, eles vão chegar. Mas eles não têm bola de cristal. Até porque a gente precisa entender que quem é o terapeuta sou eu, não ele. Quem tem a percepção do energético sou eu, não ele. Então, não significa que ele não sinta. Mas ele não sabe ainda aprender a perceber o que sente. Ok? Então, tá. Por mais que ele sinta, ele não sabe. O que ele vai fazer? Preciso de ajuda. Ai, meu Deus, você conhece alguém? Você conhece alguém? Eu tô passando mal. Eu tô isso, eu tô aquilo. Eu tô angustiada. Eu tô sentindo um vazio. Eu não sei o que é. Minha vida é ótima. Mas parece que nada me preenche. Eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, filhos maravilhosos. Mas eu sinto um vazio que eu não sei explicar. Quem me ajuda? Como é que você acha que essa pessoa vai chegar em você? Vou ter que investir em divulgação, né? Ok. Então, qual é a diferença de você fazer isso no físico ou no online? Não tem diferença. Então, o que que tá te impedindo? Então, você usou a pandemia como uma coisa que usou, não no mau sentido, tá? Acabou ficando, você entrou nessa vibe e achou, ah, e agora tudo? Não. Um ótimo momento pra você. Eu não tô também dizendo que você precisa fazer super divulgação e gastar muito dinheiro. Isso pode ser um outro momento. Não precisa ser nesse. Ah, eu tô falando pra você porque eu sei que eu tô falando pra um monte de terapeuta. E isso vai ajudar um monte de gente, tá? Então, começa a estruturar uma carinha na sua página do Facebook, na sua página do Instagram. Avisa, monta um texto ou um pequeno vídeo que você faça. Não importa se ele é amador. Nesse primeiro momento, você pensa... Eu estudo muito isso. Você pensa que eu tenho... A gente diz, né, nesse grupo que a gente tem, que a gente participa, que se você olhar um ano depois e se orgulhar do seu primeiro vídeo... É porque você demorou muito pra começar. Porque ninguém vai se orgulhar do meu primeiro vídeo. Se eu olhar o meu primeiro vídeo e eu diria, senhor, eu tô falando de depressão, parece que eu tô com mais depressão que o depressivo. Porque eu tô com vergonha, eu falo mole, assim... Eu tirei esse vídeo? Não. Claro que não. Porque o conteúdo que eu tenho, tudo começou ali, foi a semente... Eu tava enfrentando as minhas dificuldades. Não só de falar, de me expor, de saber trabalhar com material de internet. Porque se hoje é fácil, você não sabe o que era difícil quando eu comecei. Né? Hoje, todo mundo, quando você fala Instagram, Facebook, WhatsApp, chamada de vídeo, todo mundo sabe o que é. Antes, não. Né? Link, subir vídeo pro YouTube, era a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, eu tinha um monte de dificuldade. Mas eu tinha uma coisa maior, que falava, tem muita gente precisando de ajuda. E eu passei por um processo que doía tanto. Se eu puder falar pra uma pessoa, já tá bom. E o que aconteceu? Porque é importante isso. Então, faça o seu primeiro vídeo, ainda que seja de maneira amadora, que você esteja com... Desculpa, com dificuldade, né? Faça um texto, se você se sentir mais confortável. Se apresentando, mostrando aquilo que você é. Mostrando, inclusive, qual foi a sua trajetória. O que que aconteceu? Por que que isso foi tão importante pra você? E o que que tem ali que você acredita que possa ser importante pro outro? Que melhorou a sua dor? Você vai conectar as pessoas, não pela sua técnica. Faço... Ó. Vamos lá. As pessoas tendem... Aulão aqui, hein, gente? Presta atenção que é bom isso aqui. Faço... Sei lá, vou falar uma técnica. Vou falar do meu, tá bom? Que vai não falar de ninguém aí. Faço... Radiestesia. Gente, ninguém sabe o que é radiestesia. Só quem trabalha com radiestesia. Quem trabalha com radiestesia não precisa de uma pessoa pra fazer radiestesia pra mim. Você entende o que eu quero dizer? Ó. Trabalho com... Sei lá, vou falar o reiki que você trouxe aqui. Faço reiki. Gente, ninguém nem sabe o que é reiki. Só terapeuta sabe o que é reiki. Você entende o que eu quero dizer? Aí você vai falar pra terapeuta. Uma terapeuta já é uma terapeuta. Ele não precisa de terapia. Você precisa falar pra quem tá com dor. Então como é que você vai falar com eles? Através da dor. O que você vai fazer? Se é reiki, papagaio, periquita, apometria, psicanálise, outra técnica. Se você vai... Farmacêutica que vai também usar manipulação pra fazer homeopatia. Meu, eu tenho um negócio que melhora a dor de barriga. Como é que eu vou resolver só a dor de barriga? Isso é um problema do terapeuta. Não do assistido. Entende por que as pessoas se perdem? Porque elas escrevem lá. Eu faço determinada técnica. As pessoas não sabem o que é. Quando a gente fala no meio aí fora que eu sou o terapeuta holístico, eles falam assim... Hã? O que é isso? Entende que só o terapeuta holístico sabe o que é terapia holística? Então como é que a gente vai ajudar as pessoas a se perceber? Você fala assim... Nossa, metafísica da saúde. A pessoa fala... O que é isso? Mas não sabe o que é meta. É isso que vocês precisam entender. Eu falo da dor. E qual é a melhor? A sua. Porque se você pegou a sua dor e você se curou dela, Você melhorou, você elaborou, você equilibrou, você está se sentindo melhor. Ainda que você não tenha curado, por exemplo. Mas eu estava lá no fundo do poço e agora eu já estou na beiradinha do poço. Estou quase saindo, hein? Então eu já estou melhor do que eu estava. Certo? E eu... Como é que eu melhorei a minha dor? Com isso. Então a pessoa se reconhece não pelo isso. Pela dor. Pela dor. E aí ela não pode falar... Isso é bobagem. Ela não pode falar isso para você. Sabe por quê? Porque essa foi a sua dor. Ninguém pode questionar a sua história. A sua experiência. Ela pode questionar a técnica. Mas ela não pode questionar você. A sua experiência. O que você viveu e como é que você saiu dali. Uf. Só que para isso eu preciso expor a minha dor. Eu expus a minha do dependência e do alcoolismo. É um processo de dependência. E eu trabalho com dependência. Então as pessoas sentem vazio. Programa fome de quê? Presta atenção. Eu estou falando de dependência sem falar que eu trabalho com dependência. Porque senão as pessoas vão entender dependência somente como dependência química. E existe dependência emocional. Existe dependência de comida. Existe dependência de trabalho. Existe dependência que a pessoa não consegue de relacionamento. Existe dependência de mãe para filho. De filho para mãe. E isso gera processos obsessivos. E aí eu tenho as técnicas. Entende? Mas no fundo eu não fico falando só de dependência. Eu criei uma linguagem. Um roteiro. Que é o que eu tenho em mim. Porque é a minha frequência. Preencher vazio. O que é que está faltando. Então você tem fome de quê? Então quem está sempre tentando preencher um vazio é naturalmente um dependente. É a minha frequência. Equilibrada. Então eu estou usando a minha frequência. Eu uso. Eu sei dessa minha. E a minha dependência ela é tão boa como ruim. Por quê? Porque ela vem do pecado da gula. Que é do querer sempre mais. A gula ela nem é boa nem é ruim. Depende se ela estiver equilibrada. Eu vou ter cada vez mais. Então assim. Quando eu bebia. Eu bebia, 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 bebia. Como se não tivesse amanhã. Como se amanhã não existisse. Hoje eu trabalho, 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 trabalho. Como se não houvesse amanhã. É a mesma gula. É a mesma frequência. Por que eu vim com ela? Para construir o que eu estou construindo. Entende? Então ela não é ruim. Ela só estava sendo usada de uma maneira. Como eu comecei a falar hoje. De uma maneira infantil. Criança. Porque eu não sabia. Até que eu fui lidar com ela. Só que se deixar. Eu sou aquela que constrói. Eu tenho um milhão de projetos para frente. Se deixar. Daqui a pouco eu estou doente. De tanto que eu estou trabalhando. Aí eu caio no mesmo processo. Entende? Aí eu inverto a polaridade. Eu estou no mesmo lugar. Porque esse foi o lugar que eu escolhi estar. Para cumprir com o meu projeto de vida. Eu me construí. Meu mental superior Deus. Que habita em mim. E construiu para cumprir com essa função. É assim que eu sirvo ao mundo. Então não é para eu mudar a minha frequência. É para eu reconhecer a minha frequência. E me manifestar no mundo. Usando ela de maneira. A servir ao mundo. A trazer algo de bom. E naturalmente eu trago muitas coisas boas para mim. Mas eu estou na mesma frequência. Então o que eu quero dizer? Falei tudo isso. Para dizer que é pela dor que vocês vão pegar as pessoas. Pela dor que vocês viram. Andresa, mas eu já ouvi falar que a gente também pode pegar pelo desejo. É verdade. A gente pode pegar pelo desejo. O terapeuta holístico vai pegar pela dor. Porque essa é a nossa função. Ajudar as pessoas que estão em dor a sair das suas dores. E não tem nada errado com quem trabalha com desejo. Com quem incentiva a compra. Incentiva o melhor, o dinheiro. Não, não tem nada errado. Só que não é a Andresa. Entende? Porque eu quero ajudar as pessoas que sentem dor. Entende? E às vezes... Ah, e a dor é a falta de dinheiro. Tá, mas por que você tem falta de dinheiro? Que vazio é esse? Que você está tentando preencher. Por que você acredita que dinheiro é ruim? Não tem nada a ver com dinheiro. Entende? Tem a ver com outras coisas que geram nela uma dor. E aí quando ela conserta isso internamente, o processo do dinheiro vai se organizando. E aí ela precisa aprender a lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro é uma energia. E eu preciso aprender a lidar com ela. Né? Então pensa bem. Pensa assim, Raquel. Para trabalhar com energia não existe tempo e espaço. Então monta esse vídeo ou texto. Faz as suas páginas. De maneira... É o básico do básico que eu estou dizendo aqui. Não estou falando nem para você fazer um site. Estou falando para você fazer uma página. Se eu puder dar um conselho, tá? Não coloque o seu telefone. Quem quiser, entre em contato com você pelo direct, por exemplo. Está muito perigoso esse processo de telefone. Tá? Cuidado. Tem um monte de gente usando isso. E aí você pode... Ah, enfim. Se prejudicar ou prejudicar as pessoas... Não... 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 Coloque no aberto. Manda pelo direct. Ó, se você tiver alguma dúvida, entra em contato comigo pelo direct. E aí vai conversando. Ali sim. Ali pode trocar. Aí não tem problema. Tá? De verdade. Porque tem um monte... Infelizmente tem um monte de gente se passando... Enfim. Por bonzinho. Para fazer um monte de coisa errada. Enfim. E aí você começa. Se você fizer um vídeo e você estiver com vergonha... Vou dar uma dica para todo mundo aqui. Começa o vídeo dizendo que você está com vergonha. E que esse é o seu primeiro vídeo. E que você está enfrentando também essa barreira para levar algo tão legal que você acredita que seja importante para as pessoas, que foi importante para você. Pronto. Você coloca todo mundo ao seu lado. Você vai fazer isso para sempre? Não. Mas é o seu primeiro vídeo. Coloca as pessoas do seu lado. Porque elas também têm essas dores. Quanto mais eu quero ser... O Deus no altar. A celebridade no palco. Menos eu estou próxima das pessoas. Então as pessoas têm dores. Quando eu mostro a minha dor, a gente está no mesmo nível. E aí você pode passar. Olha, estou passando para esse grupo que eu tenho. Da família. Para esse grupo dos meus amigos. E também não adianta morrer de ficar... Para todo mundo aqui. No grupo de terapeuta. Porque o terapeuta já é terapeuta. Gente, entendam isso. O terapeuta não precisa do seu trabalho. Ele pode até precisar de uma vez. Outra vez. Mas isso não vai fazer você viver de terapia. É isso que eu quero dizer. Não é o terapeuta que vai fazer você viver de terapia. São as pessoas que estão em dor. E elas não estão nos grupos que você fez o curso de terapeuta. Entendeu o que eu quis dizer? Aquele grupo legal. Eles são seus amigos. Eles não são seus clientes. Porque eles já sabem a mesma coisa que você. Então, onde é que está seu cliente? Na sua prima. No seu vizinho. No seu bairro. Na internet. Naquele que reconhece a sua dor. Entende? E aí a sua dor. Você não vai pegar o que a Andresa fala. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo assim. Elas repetem. E não tem nada de errado. Não tem de verdade. Quando a gente vai aprendendo. Isso é inevitável. E pode ser até importante. E faz a frase. Fala igualzinho a Andresa. Gente. Vocês precisam aprender a refletir. Usar o que eu falo. E as outras pessoas que vocês acompanham. Que vocês admiram. Porque isso tudo é por sintonia. Não tem nada. Está tudo perfeito. E usar a sua. Refletir. Isso é conhecimento. Isso é sabedoria. Conhecimento é banco de dados. Está no Google. Um monte. Banco de dados. Está aqui na cabeça. Sabedoria é quando você incorpora o conhecimento. Ela vem para o seu aprendizado. Quando você aprende. Você usa a sua linguagem. E não a da Andresa. Aí você se torna único. Porque a Andresa já é Andresa. Se eu quiser falar igual a outra pessoa. Eu não vou ser Andresa. A Raquel tem que ser a Raquel. Quem é a Raquel? Pega as suas dores. As suas dificuldades. Do dia a dia. E aí você monta textos. Se for mais fácil para você. Você monta vídeos. Se for mais fácil para você. Você monta áudios. Se for mais fácil para você. Olha gente. Aconteceu um negócio aqui hoje. E eu refleti sobre isso. Então. É isso que faz de vocês essenciais. Porque é a sua essência que precisa sair. Andresa. Eu trabalho tanto. Já fez tanto tempo. Mas nada dá certo. Porque você precisa pôr a sua essência. É você quem tem que estar lá. Não é Andresa. Andresa já tá aqui. Quem tem que estar dentro do seu trabalho. Da sua reflexão. É a sua alma. É o seu espírito. Então peguem as coisas que eu falo. E de todas as pessoas que vocês acompanham. E percebam vocês ali. Coloca a alma de vocês. As suas palavras. As suas reflexões. Ah. Mas isso dá trabalho. Pode ser que dê. Refletir dá trabalho. Mas ninguém vai mudar o mundo. Só. Copiando. Porque daí não tem frequência. Se não tem a sua alma. Não tem o cliente. Aí aquela atração que você falou. Não existe. Porque quem é que tá. A alma de quem que tá lá. A minha. Por exemplo. Aí quem atrai sou eu. Não você. Entendeu? Energeticamente. Olha que interessante. Eu pedia. Tava muito com essa coisa de resistência. Assim ó. De. Precisando. Querendo trabalhar. Escolhendo isso. De fato. E pedi pra uma amiga criar um Instagram pra mim. Ela fez a foto. Ela botou a minha fotinha. E eu. Tipo assim. Mas eu não entendo. Eu já tenho uma foto no Instagram. Por que as pessoas não tão me procurando? Porque não é a minha essência. É exatamente isso que eu falava. É a minha identidade. É a minha energia. É o meu amor naquilo ali. É isso? Vou dar um exemplo aqui pra você. E pra mais pessoas aqui. Tá? Porque tem bastante gente assistindo. E eu acho que isso é legal. Bastante terapeuta acompanha a gente. Mesmo sendo ou não humano terapeuta. Não importa. É. É o seu filho. Você vai dar o seu filho pro outro cuidar? Você vai entregar o seu bebê? É o seu filhotinho. Trata ele com... Ele é vivo. Ele é vivo. Ele tem energia. Tudo quer ser amado, acolhido, respeitado. Ele é vivo. E ele é só um bebê. Que tem quantos dias? Quantos meses? E pensa. Ele precisa da mãe. Ele quer esse colo. Ele ainda precisa da sua energia. Aí vai ter um ano. Ele ainda vai te dar muito trabalho. Com três anos ele vai te dar muito trabalho. Ainda precisa da mãe. Desenvolvendo aí a base emocional dele. Quando você abandona ele, ele fica triste. Aí você monta outro projeto. É tipo ter outro irmãozinho. Então entenda que ter um espaço terapêutico implica em ter mais um filho. Você está pronta pra ter mais um filho agora? É aí que dá. Por quê? Você vai ficar a noite sem dormir. Ele precisa de você o tempo inteiro. Como é que eu vou resolver? Agora está com dor de barriga. Ai meu Deus do céu. Como é que eu vou resolver isso? Não sei dor de barriga. Vou pesquisar como é que funciona com a dor de barriga. Vou ter que contratar um médico. Médico de dor de barriga. Então, ah, não estou vendendo. Tem que ter um médico de como é que vende. Entende o que eu quero dizer? Como é que eu vou criar? Eu não sei subir o vídeo. Vou ter que aprender? Ah, é dar trabalho. Vai ficar a noite sem dormir. Vai ter que pensar o tempo inteiro. É tudo você. Porque é sua mãe. No primeiro momento é sua mãe. Não dá para ligar para a avó. Ele quer a mãe. Então entendam que ele vai precisar de vocês por um bom tempo. Por bastante tempo. Não adianta achar que a gente coloca lá e vai resolver em dois dias. Não. Eu estou aqui todos os dias. Todos os dias. Ao vivo. E eu já estou na internet todos os dias. Há anos. Eu alimento esse bebê todos os dias. Eu dou atenção. Entenderam que tem gente que diz isso. Ai, mas é difícil. É difícil. Quem foi que diz isso que ia ser fácil? Ainda tem que lidar com preconceito. Né? Tem que lidar com um monte de coisa. É assim que é. Então a gente precisa ver se a gente está pronto. Então entenda ele como o seu bebê. Coloca vida nisso. Coloca. De verdade. Não é só amor. É vida. Dá trabalho. Tem hora que cansa. Tem hora que a gente recebe um sacolejado lá na internet. Você fala. Eu preciso disso. Será que eu preciso disso? Só que aí depois você olha. Outras pessoas falam. Caramba. Tão legal o seu trabalho. Então olhe para isso. Deixa essas pessoas falando. Se elas não quiserem assistir, elas não assistem. Por que elas estão lá? Sei lá, meu. Vai fazer outra coisa. Tenta coisa para você ver. Porque você está no meu canal. Aí você tem que... A sua mente precisa... O seu coração precisa estar pronto para enfrentar. Porque nós seremos testados. Entendeu? Mas é para essas pessoas aqui, ó. Essa que falou que bom que você está aqui na internet. Que bom que você fez isso. Obrigada. Você não sabe o quanto eu melhorei. Eu nem sei direito o que aconteceu, mas eu estou melhor. Não aconteceu nada, mas eu me sinto mais leve. Aí você olha e fala. É para essas pessoas que eu estou trabalhando. É para essas pessoas que eu estou servindo. Para essas que precisam e que querem o que eu tenho para oferecer. O outro não significa que ele não precise. Mas às vezes ele precisa de uma outra maneira. Através de uma outra frequência. Para sustentar e ajudar no processo do que é o dele. E não tem julgamento. Ele não entende isso. Quem entende sou eu. Eu sou a terapeuta. Ele não tem que entender. Ele é o doente. Só que tem terapeuta que se comporta como doente. Aí você vai lá na internet. Ah, eu estou tão triste hoje. Quem é que vai contratar um terapeuta que vive lá se expondo que não é um doido? Entende o que eu quero dizer? Então, não tem mais. É assim. Ai, Andresa. Mas aí você tem que ter a sua vida particular separada da sua vida pública. O que você faz, você não pode mostrar? Não. Porque isso também, para mim, Andresa, é coisa de gente que não... Porque é metade. A minha vida particular e a minha vida... É igual. A roupa que eu vou na festa é a mesma roupa que eu venho aqui. Porque eu não preciso de um monte de coisa separada, diferente. Eu sou essa aqui que vocês estão vendo. Às vezes brava. Às vezes falo que é lavrão. Você que está nessa merda. O problema é seu. O problema é que você fica aí. Essa sou eu. lavando louça na padaria, dando curso. E aqui, eu não sou. Eu não preciso viver muitas. É claro que, assim, eu não vou ficar fazendo terapia na fila do banco com o cara que não quer. Agora, se ele quiser ir na fila do banco, eu estou aqui para conversar. Porque eu sou terapeuta. É isso que eu sou. É isso que eu sou. Essa é a minha função. Então, é isso. É respeitar e amar. Ama esse bebê. E pensa que energia não tem tempo e espaço. Mesmo os trabalhos energéticos. Não só a terapêutica. Principalmente os trabalhos energéticos. Ó, ninguém, quando vai fazer maldade para alguém. E aí vocês estão me entendendo. Vamos fazer lá um Paranauê lá espiritual para alguém. Vocês estão me entendendo, né? Que infelizmente ainda tem. Lembra que eu falei que o mal é real? Pois é. É real. Tem gente que ainda faz. Ou por ingenuidade para amarrar o namorado. Ficar rezando. Ao contrário. Porque eu quero ele para mim. Porque eu quero ele para mim. E aí faz lá as coisinhas. Mas aí ela fala. Eu não sabia que eu ia me arrebentar depois. Então, filho. Mas ia. Agora aprendeu, né? Viu? A gente precisa passar pelas melecas para aprender. Faz parte do aprendizado. Tá? Ok. E aí, quando vai fazer uma maldade para alguém? Eu chamo a pessoa e falo. Vem aqui, ó. Vamos ali naquele lugar ali comigo. Não é que a mulher que faz umas amarrações ali? Que eu vou fazer uma maldadezinha para você? Ah, faz isso. A pessoa faz isso? Não. Não é feito à distância? É feito à distância. Se é feito ao mal à distância, por que não pode ser feito bem? Se ela pode amarrar, por que eu não posso desamarrar? A maneira. Eu não sei que técnicas você trabalha. Eu não sei o que você faz. Mas a maneira. Se dá para fazer o mal, dá para fazer o bem. Se dá para enfiar o espeto, dá para tirar. Se dá para amarrar, dá para desamarrar. Ninguém chama alguém para fazer mal. Ó, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou ali. Vem aqui que eu quero ir lá acabar com a sua vida. Não, ele faz à distância. E por que a gente não pode fazer? O trabalho energético, com amor, com real movimento de cura, sem interferir na vida do outro, se o outro não pedir. Respeitando os limites do que cada um precisa passar. Porque não é para desfazer o que não é para ele passar. É só para tirar o peso daquilo que está excedente e dificultando ele passar pelo que ele tem que passar. Né? Porque a gente fala que o fundo do poço é o melhor lugar. Tem lugar melhor, porque de lá é só para sair. E assim... Ai, mas quando você fica protegendo a pessoa, cara, essa é a pior coisa que você pode fazer. Quanto antes ela cair do buraco, melhor. Ela vive logo a experiência e logo sai. Aí pai, mãe, filho que fica protegendo. Ai, mas ele vai se machucar. Ai, mas não, não, não. Deixa-se arrebentar. Antes ele sai. Eu sei que é difícil, tá, gente? Eu sei que é difícil. É muito... Vocês vão falar assim, Ah, é muito fácil falar. Não é que é muito fácil falar. É. Você tentando proteger ou não, ele vai viver a experiência que ele precisar viver. E quanto antes ele viver, mais rapidamente ele tem o aprendizado. E quanto mais rapidamente ele tiver o aprendizado, mais fácil fica. Ah, mas ele vai passar uma vida inteira lá. A ciência. É o processo dele. É o processo de aprendizado. Quem disse que a gente já não viveu vidas e vidas e realidades e realidades dentro de um buraco? E agora a gente tá aqui se achando bonitinha. Então, se dá pra fazer, dá pra fazer o bem. Uma mexerica. Uma bergamota, né? Aí chama. Entende? Então, não limita. Usa, coloca, faz o vídeo se você tiver com dificuldade. Explica. Eu tô com dificuldade. Primeira vez que eu tô fazendo. Gente, eu amo a dor. Mas eu tô fazendo com muito carinho aqui pra dividir uma coisa com vocês. Eu abri meu espaço terapêutico nesse momento. E eu tô atendendo online. E eu faço isso e isso. Minha dor foi assim, assim, assim. Minha trajetória foi essa. Então, se você tiver esse tipo de dor, esse tipo de situação. E usa a sua linguagem. Porque é a sua alma que tem que estar lá. Você não tem que falar o que eu falo. Você tem que refletir em relação ao que eu falo e achar a sua linguagem. Fazer o seu vídeo. O seu texto. As pessoas vão se conectar com isso. Não com o texto do Buda. Entendeu? Pega lá o texto do Buda e põe na minha página. O do Buda já é do Buda. Eu não tô falando que tá errado. Eu tô falando que fica muito mais difícil você conseguir. Porque gera confiança. E outra coisa. Você vai fazer um vídeo, dois vídeos, cinco vídeos, dez vídeos, cinquenta vídeos. Ninguém vai ver. Tá? Só quem vai ver é sua mãe, sua tia, que gosta de você. É assim mesmo. Mas você nunca sabe qual é o texto, qual é o vídeo que vai fazer sentido pra todo mundo. De repente, aquilo acontece. Então, não desista no meio do caminho. Entendeu? É só a nossa tia, a nossa mãe. Ai, que linda. Ai, você tá maravilhoso. Relaxa. Vai indo. Uma hora, todos os vídeos vão indo. Porque daí a pessoa assiste um, depois assiste outro, depois lê outro vídeo. Porque elas se conectam. E aí ela começa. Não, não. Assim. É um ano, dois anos. Simplesmente faça pelo prazer e pelo amor que você tem em fazer. E deixa que o universo vai fazer o buraco da minhoca e fazer as coisas acontecerem. A gente nunca sabe. A gente tá sempre a um triz da coisa acontecer. Eu fazia vídeo, 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 vídeo. Ninguém via. Vi pouco. Né? Até que chegou um vídeo. Um vídeo. Que de repente, ele fez assim, ó. Uf. Quando ele fez, todos os outros fizeram. E eu, Andresa, acho que é um vídeo. Porque eu gosto de coisa bem profunda. Aqui eu falo bem levezinho. Gosto de coisa profunda, né? E ali era um vídeo tão simplesinho. É lindo. Mas é tão simplesinho. E foi ele que virou. Então a gente nunca sabe. Ai, não vou falar isso. Fala. Ai, mas eu não sei falar. Você só vai aprender falando. Então expõe. Eu não sei o que falar. Você não sabe o que falar porque você não tá falando. Quando você começar a falar, você vai saber o que dizer. Porque a sua alma manifesta. É a sua alma manifesta. Igual a mãe. Quando o filho nasce, ela não sabe ser mãe. De repente, não sei como, ela entra em contato com essa base. Com essa matriz, viva mãe. E começa a descobrir como é que faz. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É muito mais espiritual tudo isso que eu tô falando do que prático. Então simplesmente faça pelo prazer de fazer. Imagina que tem alguém que você podia atingir com isso. E às vezes você tá falando lá com um tio. Que tem um problema. Entendeu? Você tá pensando naquela pessoa que você falou na padaria. Ou um texto, tá? Quem gosta de texto. Eu gosto de vídeo. Mas eu gosto muito de ler. Muito de ler. Ah, então. Ah, é só vídeo que funciona? Não é verdade. Mentira. E aí comece. E aí espalhe pra quem for. A internet abriu um universo pra gente. Entendeu? Então, conecte. Não vai. Eu faço. Barra. As pessoas não sabem o que é barra. Só sabem quem é barra e quem fez barra. Mas quem fez já tem. Pessoas têm dor. E é com isso. E de fato é isso que a gente quer ajudar. Como? Se vai ser com astrologia. Com barra. Com apometria. Com humanoterapeuta. Com reiki. Com psicanálise. Não importa. Esse é o grande lance do terapeuta holístico. É olhar o paciente a partir da dor dele. E identificar dentro das ferramentas que eu tenho. O que é bom pra ele. E não o contrário. Eu tenho isso. E eu te dou esse remédio. Não a partir da terapia. Mas a partir da pessoa. Eu entro em contato com ela. E identifico o que ela precisa. E de acordo com... E às vezes ela precisa de uma coisa que eu não tenho. Por que eu não posso indicar? Eu vou te dar uma colega. Eu não faço acupuntura. Mas olha. Eu acho que a gente faz esse tratamento. Mas se você procurar uma pessoa que faça acupuntura. Pode te ajudar nisso. Olha. Você conhece alguém? Se você conhecer. Você indica. Se você não conhecer. Não. Olha. Eu não conheço ninguém. Que eu confie. Pra te indicar. Mas vai pelo energético. Que você vai encontrar a sua pessoa. Então. Entende? Eu não preciso fazer tudo. Porque acupuntura é ruim? Não. Só porque não é pra mim. Não sou eu. Entende? Massagem é ruim? Não. Eu sou maçoterapeuta. Mas eu não faço massagem. Porque eu optei por uma outra linha de trabalho. E maçoterapeuta é ruim? Claro que não. Eu faço massagem toda semana. Se eu te deixar. Tudo e tudo a hora. Se eu te deixar. Adoro. Porque eu adoro o toque. Entende? Então. Se eu te deixar. Eu quero toda hora. Eu fico perturbando meu marido. Mexe aqui no meu pé. Aí faz uma massagemzinha aqui no pescoço. Fico atrasanando ele. Entende o que eu quero dizer? Então. Não tem. Tem o que é cada um. O que faz sentido dentro do coração de cada um. E entender que esse é o seu filhote. Coloca a alma nele. Brinca com ele. Coloca a foto. Erra a foto. Põe a outra nova. Muda. E vai se divertindo com esse processo de crescimento desse bebê. Tá bom? Então é isso. A gente fala aí com uma pessoa só. Mas eu acho que ajuda bastante gente. A gente tem muito. A maioria são terapeutas. A perceber. Né? Nossa. Eu tô fazendo assim. Nossa. As pessoas precisam gerar confiança. Se elas não tiverem confiança. Elas nunca vão abrir pra você. Algo. Como as pessoas estão abrindo aqui pra mim. Como é que eu fui gerando confiança? Nesse trabalho diário. As pessoas me buscam. Me procuram e dividem aqui comigo as suas vidas. E você não sabe o que acontece numa sala de terapia. A gente tem um momento de ouro. De ouro. Ela coloca coisas ali que ela não coloca nem pro espelho. Que às vezes ela não tem coragem de falar. E nesse momento. É amor puro. Aí a gente pode. Um papelzinho. Um papelzinho. Secando uma lágrima. Cura mais. Quando você pega seu papelzinho. E seca a lágrima daquela pessoa ali. Você vai lá e faz isso. Cura mais do que um apanhado de conversa às vezes. Esses dias você fez um vídeo sobre as mães da nova era. Aquilo mexeu profundamente comigo. E eu sinto muito. Você sabe que esse trabalho de terapeuta é um trabalho muito de mãe divina. Sem estado de famosidade. De essência mesmo. De gestar. Sim. Sem esquecer que mãe é brava. E que tem hora que mãe tem que ser brava. Porque a gente fala amor naiana. Mas ela ficou brava. Ela é cansinha. Eu sou brava pra caramba. Eu sou brava pra caramba. Você não tem ideia. Com os meus alunos. Como eu sou brava. Eu fico muito brava quando a pessoa tá se fingindo. Mas ela não tá fazendo por mal, sabe? Ela não tá conseguindo perceber que ela tá entrando naquele bolo. Aí às vezes é uma boa bronca que faz a gente perceber. É um bom chacoalho. É um bom assim. Ai, mas a minha vida não dá certo. Ai, eu não consigo perdoar. Ai, eu fiz todas as merdas que você fez com os outros. Eles podem te perdoar. Vamos lá. Vamos fazer uma listinha aí. Vamos ver quantas pessoas você já machucou. E aí ela olha e fala. Opa. Estamos todos no mesmo barco. Eu não sou melhor. Nem pior. Mas é isso. Falando bastante já. Espero que tenha ajudado. A tirar essa crença aí de que não dá por causa da pandemia. Agora tem muita gente precisando. Muita gente. Tá bom? Eu que agradeço, Raquel. Eba! Isso é um prazer. Seja bem-vinda à nossa família. Beijo, Raquel. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Tchau. Gratidão.